Vem! Sim! Vai na beguada do vídeo! É assim! Vai! Vai no som da violinha! Vem! Ciclera Cidias Dança a gatinha, o som da pisadinha Dança a gatinha, o som da pisadinha Dança a gatinha, você vai aprender Som da guitarra e o mano eu tô pra você Vai! Vai! Vai no renganado, bebida Cê não rouba de um show, irmão Vai! Vai subindo! Dança a gatinha, o som da guitarra 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 Dança a gatinha, você vai aprender Som da guitarra e o mano eu tô pra você Vai! Vai na beguada do vídeo! Pula o negócio do mundo e vai, velho! Vem! Cê não rouba nem a sua história dos meus velhão Vai! Vem! Vem! Oh! Vem! 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 Cê não rouba nem a sua história dos meus velhão Ele não dá prazer, ele não dá atenção Vem me dando logo pro meu coração Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você me falando que arrepia todinha E a gente faz amor Vamos pegar na sua orelhinha Isso é com a romaninha, show papai Vamos embora meu ragão Esse seu namoro com esse seu palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Vai lá logo pra ele que ali tá junto Balbina de uma vez com esse fruto Ele não dá prazer, ele não dá atenção Vem me dando logo pro meu coração Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha Quando passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e arrepia todinha E a gente faz amor Bora, vamos chegando aqui pra frente E vem nossa Seco a romaninha, show em nome de GC Produções E a Vendor Para pegar na Juventus Vai Seco a romaninha, show menino Não tô me reconhecendo Tô em casa, vou em feria Até o garçomzinho de minha casa Eu já ligo pra eu não falo É que agora só penso em você Vindo apaixonar Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero E o quê? Duvida e conchinha Nem pesada e peça Eu te livrei Mas quem me dera Tirar foto juntos Quanto a dia já era Eu te livrei Mas quem me dera Se você me é Meu coração me espera Mas se você me é Meu coração Meu coração te espera, vai Agora tem o outro seu nariz Não tô me reconhecendo Tô em casa e tendo feria Até o garçomzinho de meu padre Já ligam o meu culpado É que agora só penso em você Não é criança e não apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Duvida e conchinha Nem pesada e peça Eu te livrei Mas quem me dera Tira foto juntos Quanto a dia já era Eu te livrei Mas quem me dera Duvida e conchinha Nem pesada e peça Eu te livrei Deus me livre, mas quem me dera Tira foto juntos, conta que já era Deus me livre, mas quem me dera Mas se você vier, meu coração te espera Não tô com pressa, mas se você vier, meu coração te espera Hoje é sexta-feira, a parte estranha na minha vida Já passou das outras e eu não tô bem devido Eu mudei de celular, pro passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista E achei sem procurar, viziei só em provar No meu coração pendurei uma plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Beija, beijou, não beija mais Eu tenho um amor de palavra, vira, dá a volta da minha vida Quem diria aí? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de palavra, vira, dá a volta da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Eu mudei de celular, pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Viajei sem procurar, viziei só em provar No meu coração pendurei uma plaquinha que dizia E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de palavra, vira, dá a volta da minha vida Quem diria? E quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais E tem um amor de palavra, vira, dá a volta da minha vida Quem diria? Eu beijaria mesmo a boca todo dia Ó Baptista, acreditar cada dia É喔? Éoo! Beijaria mesmo a uma nova única Vestita é a volta da minha vida E tem um amor de palavra, pareceu Ah! E tem um amor de palavra, vem adi考 Budd River, pra todos nós Vestita é a volta da minha vida Outra imagine aquele lance Deixa eu pegar Ai, não beijou, não beijo, não beijou, não beijos Maria João Sinclair Cedes Ela disse que não vai dar certo Que a gente não combinava Está se mordendo de gaiva Está se mordendo de gaiva Quem disse que não vai dar certo Que do fim não combinava Está se mordendo de gaiva Está se mordendo de gaiva Quem torceu vem entrar nós dois Quebrou a cara Mãe Maria João E quando o mundo não é da gente ganha E quando o povo fala a gente ama na cama Não tem hora pra maldade O mundo tá querendo uma festa nos dois E o nosso amor dá cada vez mais forte Tá muito calando a boca de quem duvidou E a gente junto tá dando uma sorte Quem disse que a gente tá mais na sede Que nós vamos não combinava Tá se mordendo de gaiva Quem disse que nós vamos não combinava Tá se mordendo de gaiva Tá se mordendo de gaiva Quem disse que a gente não combinava Que nós vamos não combinava Tá se mordendo de gaiva Tá se mordendo de gaiva Então se encontrava azuis Quebrou a cara Olha os sucessos estourados Descadando o paredão já tá tocando As mina tão desenhinho e os cabra tão tão dolando Desce o cavalo pra curtinho Para a mão Desce o cavalo pra curtinho Vai Desce o cavalo pra curtinho Para a mão Desce o cavalo pra curtinho Para a curtinho Para a curtinho Desce o cavalo pra curtinho Para a curtinho Desce o cavalo pra curtinho Para a mão Para, para o salve A pegada deu swing Mas no céu do meu Brasil Para avançar toda a bonita Desce o cavalo pra curtinho Para a curtinho E desce o cavalo pra curtinho E desce o cavalo pra curtinho E o paredão E desce o cavalo pra curtinho E desce o cavalo pra curtinho E com uma botinha digando Com uma canica na mão Hoje ainda é jornado João Reitão Desce o cavalo pra curtinho Bola, bola menino Soque abraçadinho papai Essa é a banda mania, show Chama E aí filha Sem classe dias Pelome baby Tô lhe ligando para cumprir comida Vamos sair de tambaumba lá no bar E depois embriagar E para poder relaxar É uma redonda para poder namorar Porque antes de noite vai ser nossa Me leva pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo, sai dente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo, sai dente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Vai, vai Vai lá gozar Joga pra cima e saboninha Show, baby Vai lá gozar Tô lhe ligando para poder convidar Vamos sair de tambaumba lá no bar Apagando as vagas e depois embriagar É, sei lá Tô lhe ligando para poder namorar Hoje a noite vai ser nossa Me leva pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo, sai dente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Serei o seu amor eternamente Vai, vai Vai lá gozar Joga pra cima Sem maninha Show, papai Olha o sucesso Olha o sucesso Banda mania Hoje acordei bem mais Se eu ver do que ontem Pra meus sentimentos São recaídas Sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Esse negócio mudou E no sinal parado A cabeça roando Pensando no meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça roando Agastro do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Olha o sucesso Olha o sucesso Olha o nosso Amanda Maria Show, menino Olha a pegada Olha o sucesso Olha o sucesso Tem alguém que você tanto amou E no sinal parado A cabeça roando A cabeça roando Eu gastro do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça roando Banda Maria Show Olha o sucesso As noções do Brasil Aí É uma do sabinho Para dançar Eu quero ouvir o grito Desta galera Aí Eita menina Sem arma Morena na cor do verão Se eu te pego dançando na praia Me deixo mais nada Me tenta do tesão Você sabe que eu sou da gandaia Mas não quero te desmerecer Mas prometo que mudo minha vida Mundo as maravilhas Pra estar com você Quero te amar Te beijar E quando a noite cai Ela senta no colo do pai Quero te amar Te beijar E quando a noite cai Ela senta no colo do pai Tá bom demais Tá bom demais E ela senta no colo do pai E ela senta no colo do pai E ela senta no colo do pai Quero te amar Te beijar E quando a noite cai E ela senta no colo do pai Tá bom demais Tá bom demais E ela senta no colo do pai Tá bom demais Tá bom demais E ela senta no colo do pai 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 Quero te beijar E ela senta no colo do pai 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 Tá bom demais E ela senta no colo do pai 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 O papão me dá só mais um pouquinho de som Alô garçom, venha se o papo aqui Já tá legal, já tá gostoso assim Alô garçom, venha se o papo aqui Já tá legal, já tá gostoso assim Corre o que tá voltando pra aumentar o som E no chão, no vinho, vai no chão, no vinho E no chão, no vinho, vai no chão, no vinho E no chão, no vinho, vai no chão, no vinho Eita delícia, agora legal, não bora arranjar o chão, velho Vai, vai, vai no sucesso, bora Eita manchadeira, agora o chão, zumbá da mania, show Chama no chão, por favor me dá Faz cinquenta separos de som Por favor me dá só mais um pouquinho de som Alô garçom, venha se o papo aqui Já tá legal, já tá gostoso assim Alô garçom, venha se o papo aqui Já tá legal, já tá gostoso assim Corre o que tá faltando pra aumentar o som Arrocha, 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 neguinha Chão, no vinho, vai no chão, no vinho Vou pro chão, no vinho, vai no chão, no vinho Eita neguinha Pra dar uma chão legal, isso é a banda mania, show Ó o chão que tá gostoso, neguinha Uou, delícia aí Ó o chão dele é gostosa, moleque Agora mais um aí, hein? São Clércio e Deus Eu quero ouvir você cantando o som da sua voz e vem Não fala Senão eu morro de bebê Dessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda estou, seu amor Ó meu benzinho, me ajuda por favor Ó bebê, sinto falta de te ter aqui Sentando, ficando, beijando nessa boca que é só soco E com a você não há na pega, né da lua Dessa luz de Deus já chegou, ajudaram bem comigo andando Perdi o coração desse pobre coitado E aí? Senão eu morro de bebê Dessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda estou, seu amor Ó meu benzinho, me ajuda por favor Ó bebê, sinto falta de te ter aqui Sentando, ficando, beijando nessa boca que é só soco E com a você não há na pega, nem na lua E com a você não há na pega, nem na lua E com a gente já chegou, ajudaram bem com o Ronaldo Perdi o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Dessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda estou, seu amor Ó meu benzinho, me ajuda por favor Vamos dançando em Garantinho Laminite Primeiro Bora, João Velho Eu estou, papai Corro Por lá, vila Eu quero pra cima Seu abraço quente é meu lençom O tempo não passa sem você Onde que tu já te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Hoje a vida me lembrar Eu vou Quero sempre ter você Amor Não te olhar E se já vamos e vou Tudo que você sentia ao me ver Também assim nunca bom por você Não me passa o tempo Vai dizer Tá suja, amiga, é bom demais Apaga, meu querido e paz Com você especial Nossa vida é o carnaval Pra você não tá até só tem mal Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso é o pé de vice Planta morre sem raiz O começo é amar e ser feliz Nosso chamele que é bom demais Adora, meu querido e paz Com você especial Nossa vida é o carnaval Com você não tá até só tem mal Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso é o pé de vice Planta morre sem raiz O começo é amar e ser feliz Pra me levar eu vou Ele sempre tem você Amor Do seu lado seja amor Tudo que você sentia ao me ver Também assim tudo amor por você Daí passa o tempo Vai dizer Passa o chamele que é bom demais Adora, meu querido e paz Com você especial Passa a vira o carnaval Com você não tá até só tem mal Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso é o pé de vice Planta morre sem raiz O começo é amar e ser feliz Passa o chamele que é bom demais Adora, meu querido e paz Com você especial Passa a vira o carnaval Com você não tá até só tem mal Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso é o pé de vice Planta morre sem raiz O começo é amar e ser feliz Manda Maria Show Zinclair se diz Já voeu Mas hoje não dói mais Lá no fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Da minha cara você pensando a falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Te esquecer Foi, mas não é paz Da minha modificação preferida Já foi, mas não é paz Da número um da minha vida Se tem que te dizer Mas hoje não superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, apanhou que cansou Da minha cara você pensando a falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender Eu te esquecer Foi, mas não é paz Da minha modificação preferida Já foi, mas não é paz A número um da minha vida Se tem que dizer, eu já superei você Foi, mas não é mais, da minha modificação preferida Já foi, mas não é mais, da número um da minha vida Se tem que dizer, eu já superei você Oh, mania show! É só pegar, mano Pra você se apaixonar aí É pra avançar, minha garradinha, mano Oh, só na pisadinha Não dá pra cá, me passa aí, velho Essa é a mania show, hein? Vai, vai, pra avançar, minha garradinha Tá pisadinha! Se tem que dizer, eu vou ligar meu paredão Continuando a válvula, vim, é prazer de um batidão E eu já marco no teu jeito, vou descendo até o chão Sei que você tá querendo sentir, meu porcadão E todo final de semana com a vozada Você tem que respeitar a válvula, você tem que respeitar a bancada Pegaram agora, salve-me Mas chegou sem sapene, eu vou ligar meu palidão Vou te levar novinha pra sentir o batidão E te amarro no teu jeito, eu vou descendo até o chão Sei que você tá querendo sentir meu boicadão E todo final de semana me conto com a vozada Tocando, você tem que pegar e respeitar a pegada Novinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faça um gemidão Novinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faça um gemidão Chame o Flissavio Joga pra cima, eu sou o Celso, menino Vai na pesadinha, velho Oh, João, velho Levanta maniação Sinclair City Ei, João Oxe! Aô! You all right, boy Sinclair City O que é mais, irmão? O que é mais, irmão? Sebando a maniação E Joggi suprirão Aô! O João, velho É isso, menino. Zé Clércio Dias Oh, Reimada Fora, menino! São Clércio Dias Fora, menino! Oh, João é doido! Oh, Reimada Fora, menino! Oh, Reimada